O STF decidiu que instituições financeiras podem realizar leilões diretos de imóveis sem a necessidade de passar por um processo judicial. A decisão foi tomada por sete ministros, seguindo a manifestação do relator ministro Luiz Fux. A regra discutida pela corte está presente em uma lei de 1997, que trata do financiamento imobiliário e estabelece a alienação fiduciária de imóveis como instrumento para garantir o pagamento dos financiamentos. Só para a gente lembrar que nesse modelo, o imóvel é utilizado como garantia e permanece sob a posse da instituição financeira até que a dívida seja quitada. O contratante do financiamento tem o direito de posse enquanto realiza os pagamentos. Mais ou menos ali como acontece com o financiamento de veículos. E para falar sobre esse assunto, que afeta diretamente a vida de milhões de brasileiros, convidamos o especialista em direito imobiliário e economial, Saulo Daniel Lopes. Saulo, já está com a gente? Você me escuta bem, querido? Escuto muito bem, muito boa tarde. É um prazer imenso estar podendo contribuir sobre esse assunto aqui com vocês. Daniel, para a gente entender como era antes e o que é agora e como é que fica agora com essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Pergunta é muito importante porque, na prática, as mudanças são muito poucas. Na verdade, nenhuma. O que o STF fez foi basicamente julgar que essa lei, que é vigente aqui no nosso ordenamento desde 1997, a Lei 9514, ela é constitucional. Ela é compatível com os parâmetros da Constituição. É uma lei que já vem vigendo há muito tempo e é a lei responsável pelo aumento das linhas de crédito por causa do aumento da segurança das instituições bancárias no ato da execução e cobrança das dívidas imobiliárias em financiamentos. A lei basicamente instituiu a possibilidade de alienação fiduciária, que é um modelo de garantia um pouco mais gravosa do que, por exemplo, aquilo que se praticava com a hipoteca. Podendo o credor fiduciário, como a lei chama, o ente financeiro, fazer a execução, em caso de inadimplência, direto no cartório de registro de imóveis, sem passar, por exemplo, por um processo judicial, pelo aval de um juiz, por uma decisão, por uma sentença. Então, essa lei foi responsável, sim, por um boom nas linhas de crédito, um boom imobiliário que facilitou, que diminuiu os juros e que possibilitou que muitas pessoas tivessem acesso a essas linhas de crédito. E ela vem sendo regulada, vem sendo operacionalizada. É a prática imobiliária aqui no Brasil desde décadas. Então, essa lei é de 1997. E agora o STF enfrentou, basicamente, acerca do artigo 26, que é o artigo que fala sobre a execução extrajudicial, sobre a constitucionalidade ou não. Porque aventava-se a ideia de que essa lei, e esse artigo especialmente, contraria o devido processo legal, na medida em que o procedimento é todo feito num cartório extrajudicial, cartório de registro de imóveis, sem passar por um crivo de contraditório, sem contestação, sem audiência, sem a possibilidade de o devedor contestar a idoneidade dessas cobranças, o valor, se está correto, se não está. Então, esse julgamento de agora foi simbólico na medida em que o STF julgou que essa lei, que já vem sendo aplicada, ela é constitucional, ela é válida e ela é compatível com a nossa Constituição Federal. Então, na prática, muda muito pouco, porque a lei já está em vigor. É, mas pelo menos você tem agora uma garantia do Supremo Tribunal Federal, porque você consegue... Ela, se não me engano, essa decisão teve caráter de repercussão geral, então ela serve para embasar decisões também das outras cortes. Doutor, é exatamente isso, não é? Perfeitamente. Ela ganhou o status de repercussão geral, então a decisão se torna vinculante e ela obriga todos os juízes do país a, de fato, seguirem a mesma toada, a mesma linha, o mesmo cerne de discussão e decisão que o STF acaba de tomar. Ela considera que a lei é constitucional e, sobre isso, não cabe nova discussão sobre a adequação dessa lei à nossa lei maior. É, quer dizer, ou seja, né, pela primeira vez a gente está falando de um Supremo que ele tem, que gera uma garantia jurídica, né, porque, enfim, a gente vive criticando aqui no programa algumas decisões do Supremo e aqui o Supremo vive mudando jurisprudência. Dessa vez não, dessa vez o Supremo, né, ele dá uma decisão um pouco mais uniforme, não é? Ele referenda uma decisão do Congresso, o Congresso legislou, então ele diz, olha, o Congresso legislou corretamente, não havia nenhuma incompatibilidade com a Constituição Federal. Para nós, a mudança é quase que nula na sociedade, porque, de fato, o mercado imobiliário já se comporta dessa forma. A alienação fiduciária é uma realidade aqui no Brasil, a maioria dos financiamentos imobiliários obedece essa regra, esse regramento, desde o ano de 97, ela é uma prática. O que nos preocupa, e aí movimentando um pouco o aspecto crítico sobre essa decisão, é o fundamento invocado. O fundamento invocado pelo STF, sobretudo no voto condutor do ministro Luiz Fux, foi acompanhado, formando um total de oito votantes nesse sentido, apenas com a divergência dos ministros Edson Fachin e Carmem Lúcia, é que eles entendem que não há violação ao contraditório porque o devedor tem a possibilidade de ajuizar um novo processo para contestar esse primeiro processo. Ao nosso sentir, no sentido da comunidade jurídica, muitos têm feito a crítica de que o fato de um procedimento poder ser contestado por um outro processo e ele considerar que isso não é uma violação ao devido processo legal, é perigosíssimo, porque dá a possibilidade de qualquer outro processo percorrer sem oitiva do réu, sem defesa, sem o devido processo legal, sem o contraditório, sem a defesa e considerar que não há nulidade porque há a possibilidade de esse procedimento ser contestado por um outro processo. Basicamente é isso que o STF está dizendo. Não, não tem problema esse rito seguir sem defesa do réu, sem possibilidade de contestação, porque a qualquer momento você pode ajuizar um processo para invalidar esse processo que você está sofrendo agora. Então, é um precedente perigoso na sua fundamentação. A decisão, na prática, ela só mantém a regra do jogo no status em que já está. A lei já está vigente e já é uma realidade no mercado imobiliário. A nossa preocupação é com a fundamentação invocada para dizer que não há nulidade nesse procedimento. A lei já está jogada no mercado imobiliário. A Kojaστica, na prática, a lei já está vivendo no mercado imobiliário. Obrigado.